NesteStore.com Eu sou o Saulo, e manos, hoje eu estou aqui pra abrir R$ 1.600,00 na nova caixa do CSGO, que é a caixa especial 20 anos de CS. E também vou abrir as cápsulas de adesivos novos, também são bem legais. Se você ainda não viu as skins adesivos, assiste o último vídeo que saiu no canal, que aí depois você vem e assiste esse daqui abrindo R$ 1.600,00 em cápsulas e caixas. Então se você gosta do conteúdo aqui do Saulo, deixa o like no vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra fortalecer. E manos, eu sei que a minha webcam tá meio esquisita, mas eu tava gravando esse vídeo, aí do nada a minha webcam bugou e o meu OBS crachou. Então eu perdi o começo do vídeo. Mas vou mostrar pra vocês o que eu tinha aberto e não foi nada demais. Ah, e quantas caixas eu vou abrir? 50 caixas e 15 cápsulas. Olha só como é que ficou, ó. Inventário. Eu já tinha aberto todos os adesivos e algumas caixas. Só que, infelizmente, o meu OBS crachou. Aí não tinha muito o que fazer. O que eu fiz? Eu ganhei todos esses adesivos aqui. Colei um desses adesivos na Eagle, que eu achei esse adesivo literalmente muito bonito. E, inclusive, ainda tem mais uma cápsula aqui pra abrir. Dragon Lore. Imagina. Ah, bonito esse adesivo, pelo menos. E como recompensa pra vocês por eu ter perdido o começo desse vídeo, eu vou, literalmente, sortear tudo que eu não for usar pra vocês aí nos comentários. Então, pra você participar do sorteio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta, hashtag, vai vir faca. Eu torci pra vir faca. Do lado da hashtag, você comenta a skin que você achou mais bonita ou adesivo e coloca o seu trade link do lado. Aí, quando eu liberar o trade lock das skins dos adesivos, eu vou, literalmente, distribuir nos comentários. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos continuar abrindo aqui as caixas. Ainda tem algumas. Então, graças a Deus, né? Imagina se eu percebesse que o OBS crachou só quando eu finalizar esse vídeo. Eu ia ficar muito triste. Eu gastei R$1.600 pra abrir essas caixas. Cada caixa foi R$26,00 e cada chave foi R$10,00 padrão. Então, e mais as capas dos adesivos, foram R$15,00. É, gastei um dinheiro bom. Só quero que venha uma faca, mano. Por favor, só uma faca. Já tenho bastante caixa. Please, Gabe, please. Não. Ah, mano, essas skins estão muito feias, mano. Bora, 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 bora. Eu quero a WP, mano. A WP ou a faca. Os dois skins vão ver. Faca ou a WP. Faca, 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 faca. Não, nunca nem vi. Meu Deus. Agora vem faca, mano. É agora. É agora. Ah, bonita. Pelo menos é bonita essa P250. Vai pro... O Affector New. Vale R$12,00. Eu vendi uma carambite Doppler pra fazer esse vídeo, mano. E cês sabem quanto que custa a carambite Doppler, né? R$2.200. Só que eu vendi mais barato pra vender instantaneamente. Eu recebi só R$1.600. A Valve lucrou em cima de mim duas vezes. Nas caixas... Fazer o quê? Esse aqui, esse aqui. Não vai dar! Misericórdia! Misericórdia! Ah, mano. A MP9 da hora do lado. Eu quero essa Famas também. A WP Famas ou Faca? Vem pro sol lá. A WP Famas ou Faca? A WP Famas ou Faca? Ok. Hidra. Minimal Air. P9! Ok. Ok, demais. Quanto que vale? R$56,00. Boa, boa. Compensou pelo menos a chave e a caixa. É verdade. Meu Deus. Bora. Eu achei irada essa caixa que ela não é amarela. Ela é douradona, mano. Até o cadeado dela é dourado, ó. Não vou ver. Não vou ver. Ah, eu vi. Ah, eu vi. Eu ziquei, mano. Minha garganta tá muito ruim. Não vou ver, não, mano. Pega a minha de costas. Pega a minha de costas. Eu não estou suportando mais. É água, né? Baca. Não. Não. Pode valer uma graninha, mano. Está de trek? 15. Nossa. Vem, faquinha. 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 Agora é faca, mano. É a macumba. Macumba. Putz grama. Mano, essa valve está me falindo. Boa, mano. Isso está descrito. Minimal layer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. 3.500 reais. Moleque. Mano. 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 Tem encomenda por 1.600. 3.500 reais. Tipo, o cara colocou. Mas mesmo assim. Meu Deus. Eu estou passando mal, my friend. Meu Deus. Nossa, passou mais. Imagina se para mais uma, mano. Uh, boa. Valeu o vídeo, pelo menos. Pagou um pouco. Não foi de 100%. Mas pagou um pouco. Tá bom. Ufa. Ufa. Nossa, eu estou passando mal, mano. Vamos lá. Bora. Bora. Nossa, mano. Que cagada. Faltou um 3. Ainda tem chance de vir mais alguma coisa boa. Nossa, minha garganta até melhorou, mano. Não, melhorou não. Duas caixas apenas. Nossa. Última caixa. Tá bom, tá bom. Mano, a única coisa boa que veio mesmo foi a AWP. Que eu vou equipar aqui. Vamos ver lá dentro do jogo, lá dentro do mapa. StatTrek Minimal Year com float 0.07. É tipo um float espetacular para Minimal Year. Para quem não sabe, Factor New vai até o float 0.06. Minimal Year começa 0.07. Então, acredito eu que eu ganhei a AWP. É... Wildfire StatTrek. Melhor do mundo. Tenho quase certeza. Posso conferir isso daqui a pouco também. Então, vamos ver essa AWP. 3, 2, 1. Meu amigo. Meu amigo. Olha essa AWP. Nossa. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acharam dessa AWP. Wildfire Minimal Year StatTrek. Nossa. Nice, rapaziada. Nice demais. Lembrando que todas as outras skins e adesivos que eu ganhei, que tipo... Menos a Hydra. A Hydra eu vou ficar para mim também? Tipo, vou ficar com a AWP e com a Hydra. As outras todas eu vou sortear para vocês aí nos comentários daqui 7 dias. Então, na verdade eu não vou nem sortear. Vai ser distribuição. Para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta, hashtag, vai vir faca. Devia mudar a hashtag, mas vai ser essa, meu. Hashtag, vai vir faca. A skin que você mais achou maneira e o seu trade link do lado. Daqui uma semana vou escolher os vencedores. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês e... Fui! Tamo junto, mans! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho